e se você não tiver essa clareza que pra você se tornar um empreendedor de verdade você precisa entender quais são as nuances, você precisa entender o que é construir um negócio sólido que vai ter sim obstáculos no caminho mas que são esses obstáculos que vão te transformar no empreendedor de 20 mil reais 30 mil reais, por mês 200, 250 mil reais no ano com venda de produto venda de produto sabe os produtos que a galera fala ah, isso aí não rende ou não sei o que ah, isso aqui não dá pra fazer dinheiro é produto, produto e eu tô falando pra você que dá pra você viver viver muito bem, construir um business muito sólido que fature 20 mil reais por mês que isso vai te dar mais de 200 mil no ano cara, você tá entendendo o que eu tô falando? então, é sobre isso que eu quero trabalhar com você aqui nesse conteúdo são esses obstáculos que a gente vai falar aqui hoje tá bom? então a primeira coisa que vai chancelar aqui a base é não ter ideia do que é construir um negócio sólido então o primeiro obstáculo que muitas pessoas acabam cara, dando de cara com ele é achar é achar que isso é fácil é simplesmente achar que isso aqui vai ser tranquilo ah, eu dou conta eu sou comunicativo quantas vezes você já viu ah, eu sou bom de venda eu sei vender vender é só falar vender é só colocar produto vender o produto se vende sozinho isso aí é moleza pode ser que você tenha uma certa facilidade uma certa aptidão pra comunicar pra se comunicar pra apresentar produto mas isso tá longe de ser um empresário o cara que vai cuidar do negócio talvez isso possa te ajudar a fazer vendas beleza mas a hora que você quiser vender mais se você quiser aumentar o seu volume você vai entender que o jogo não é assim de qualquer maneira não é oba-oba não é qualquer jeito que vai funcionar então se você acha que é fácil basicamente em outras palavras sabe entre linhas você está desmerecendo o estudo o empenho a prática o acerto e o erro a coragem a crença a ousadia de quem tem resultado porque talvez hoje você está começando nessa jornada e está tudo bem está tudo certo só que se você pensar que isso aqui vai ser fácil demais que a hora que você quiser você faz eu lembro de um colega que ele falava assim não, vender 20k é fácil se eu quiser eu vou lá e faço é que eu não estou focado em vender produto meu negócio não é venda meu negócio está lá do mesmo jeito há 3, 4 anos do mesmo jeito que estava há 3, 4 anos atrás quando eu comecei a fazer 20k a pessoa está hoje por quê? porque está desmerecendo esse empenho esse estudo que necessita para você construir um negócio sólido e um negócio sólido para você entender melhor o cara vai precisar de estudo vai cara você vai ter que entender sobre várias etapas eu considero que existem alguns pilares fundamentais um é a administração do seu negócio então você tem que aprender a gerir o seu negócio não pode ser uma bagunça entendeu? dois você vai ter que entender sobre produto claro não adianta você querer vender uma coisa que nem você compraria não vai funcionar e em terceiro você tem que ter técnicas habilidades com vendas certo? e essas habilidades incluem habilidades de controle emocional sim, claro não é só saber falar não é só saber colocar as frases ou ter scripts não, está ligado está ligado a você também aprender a controlar o seu entusiasmo a sua frustração a sua motivação você aprender a realmente é encontrar um motivo real um motivo que motive a sua ação então, está ligado são essas habilidades então pensa bem são três pilares aqui fundamentais que a gente vai ter que estar sempre de olho neles a administração do meu negócio como gerir ele compra, venda o meu tempo as minhas finanças os produtos que eu vou realmente trabalhar e que eu vou me empenhar em colocar energia neles, ok? aí eu tenho que estudar sobre essas linhas de produto e eu tenho que aprender sobre habilidades de vendas e habilidades em geral faz sentido o que eu estou te falando? então quando você acha que é facinho que a hora que você quiser você faz e eu não estou dizendo que você não faça eu só estou dizendo que você não pode vir com a ilusão de achar que é moleza que a qualquer momento você vai fazer você que hoje não faz talvez você está numa média que é considerada boa pela maioria dos consultores um VIP 600 é alguém que vende dois mil reais por mês em média é ruim? dependendo da tua expectativa não, é até bom mas vamos lá se tratando de construir um negócio sólido que possa te gerar liberdade liberdade de escolha que possa te gerar por exemplo você melhorar a sua qualidade de vida aumentar o seu padrão de vida porque você tem um negócio que suporta isso e não fica no gargalo você está bem entende? estou falando de você poder trocar o seu carro por um carro melhor estou falando de você morar melhor estou falando de você poder pegar uma parte do seu lucro e aportar e guardar investir fazer qualquer coisa para que você construa um colchão financeiro um investimento qualquer coisa sabe? é sobre isso que eu estou falando um empreendedor que tem visão de negócio então para você construir isso você vai ter que estar internado nesses detalhes que eu te contei aqui agora entendeu? Tchau